Refletindo sobre o sofrimento, podcast com o pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família amada, texto para nossa reflexão Mas agora, em chegando tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas, Jó 4, 5 Você deve conhecer muito bem o provérbio popular, pimenta nos olhos dos outros é refresco De acordo com o relato de Elifas sobre Jó, antes de ser acometido pelas desgraças que caíram sobre a sua vida Dizimando a sua família, os seus bens, a sua saúde, Jó era um homem de mãos estendidas Àqueles que o buscavam Disse Elifas acerca de Jó Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam E os joelhos vacilantes tens fortalecido Jó 4, 1 a 4 No entanto, Elifas chama a atenção do morimbundo Jó sobre o seguinte Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas Sendo tu atingido, te perturbas, Jó 4, 5 O sofrimento de Jó é sem precedentes E todos os sofrimentos sequentes aos seus São diminutos comparados à grande dor que Jó sofreu Afinal, Jó perdeu todos os seus filhos Jó perdeu todos os seus bens Jó perdeu toda a sua saúde E, sobretudo, a sua esposa, que deveria sustentá-la em situação tão dolorida Dirige-se a ele conforme está registrado Então, sua mulher lhe disse Ainda conservas a tua integridade Amaldiçoa a Deus e morre Jó 2, 9 Os amigos que foram consolar a Jó Além das palavras de consolo Proferiram também palavras duras de críticas e de acusação Teria sido bom se tivessem permanecido em silêncio Como estiveram em silêncio por sete dias Ao contemplarem a dor de Jó Capítulo 2, 11 a 13 Quão diferente foi o Senhor Jesus quando olhou do céu E viu um povo que andava em trevas Olhou e não somente olhou Sofreu a dor desse povo Morreu por esse povo Salvou esse povo A pimenta que doía em nossos olhos Doeu também nos olhos do Senhor Jesus Ele viveu e sofreu todas as nossas dores Do pastor que lhes quer bem Darcy Pereira Congregação Esperança Igreja Presbiteriana do Jardim Ensino E em Campi na São Paulo